Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Educast Imaculada Rede de Educação, o pod e videocast que conecta você com os temas mais relevantes do universo educacional. Eu sou Yuri Leonel e estou aqui hoje com a irmã Regiane Romanichin. É isso. A certeza sobre o nome maravilhoso ucraniano? Perfeito. Estou com ela aqui e a gente vai discutir sobre um tema extremamente relevante, inspirador e, eu diria eu, necessário, que é como o trabalho voluntário, o voluntariado, transforma a sociedade. Certo, irmã? Yuri, é um prazer estar aqui para juntos discutirmos esse assunto tão relevante que é o voluntariado e percebemos que ele é uma força que pode buscar essa transformação, essa mudança social. E também estamos ansiosos, né? Esperando aqui para ouvi-lo, para explorar suas múltiplas dimensões. Então, seja muito bem-vindo. É isso aí. A irmã já está conversando com o nosso convidado aqui, mas eu vou fazer um papel aqui de apresentar ele para vocês. A gente tem um convidado super, super especial. O nome dele é Cleberson Massaro Rodrigues, especialista em desenvolvimento humano. Ele possui uma vasta experiência em gestão de organizações e projetos de voluntariado. Com formação em ciências religiosas, licenciatura em pedagogia e especialista em psicologia do desenvolvimento organizacional, é mestre e doutorando em administração com foco em estratégia. Com mais de 25 anos de carreira, Cleberson se destaca como diretor-geral da ISAI-FGV e professor em instituições renomadas de ensino. Que baita currículo, hein? Parabéns. Seja muito bem-vindo, Cleberson. Muito obrigado, Yuri. Muito obrigado, irmã Regiane. Eu estou muito feliz em estar aqui e para conversar é um assunto tão relevante para a Rede Imaculada. E estou muito feliz. Eu acho que o principal do meu currículo é o fato de que tudo me levou, o que fez com que tudo me levasse a estudar o que eu estudei foi por conta do voluntariado. A descoberta da minha vocação, eu vou falar um pouquinho mais para frente, foi por conta do voluntariado. Então, muito obrigado. Eu acredito, sim, que a sua presença, Cleberson, em nosso meio, nessa nossa conversa, ela vai trazer uma perspectiva muito bacana, única, sobre esse voluntariado que estaremos discutindo. E acreditamos que o voluntariado, ele transforma vidas, né? Então, como que esse voluntariado, ao seu ver, pode transformar vidas? Acho que um pouco da minha história pessoal ilustra um pouco disso. Eu sempre estudei, desde os anos iniciais ali do ensino fundamental, eu estudei escolas confeccionais. E o exercício de cidadania, ele começou ali com projetos transversais, projetos em paralelo ao... Faziam parte do currículo, mas não do currículo formal da escola. E as várias experiências que a mim, enquanto aluno lá de 12, 13 anos, foram a mim proporcionadas, fizeram com que eu exercitasse essa cidadania por meio de projetos de voluntariado. E isso fez com que eu escolhesse a minha vocação de ser educador. Então, a minha história de vida mostra, pra mim mesmo, né? E de tantos outros colegas, amigos que eu tenho até hoje, que as suas escolhas profissionais, escolhas de vida, de missão de vida, foram estartadas e iniciadas com projetos de voluntariado. Desde os menos complexos aos mais complexos. Então, acredito muito, irmã, nessa força transformadora de verdade. Que maravilha! Que legal também perceber o quanto foi importante você ser exposto a isso na educação básica, na escola, com 12, 13 anos, pra poder experimentar e falar, legal, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. E aí, nesse sentido, Clebson, eu quero aproveitar pra você falar um pouquinho mais pra gente sobre a sua trajetória pessoal e profissional depois dessa primeira exposição e como isso moldou aí a sua carreta. Legal, eu nasci em Santo André, São Paulo, numa família de classe média. Meus pais, minha mãe era professora, meu pai era um profissional da área pública e logo aos nove anos de idade viemos, eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, pra Curitiba pra estudarmos aqui, onde eu comecei a estudar em um colégio confessional, católico. E, enfim, fui me desenvolvendo ali e esses aspectos específicos de voluntariado, essas experiências foram com que eu definisse a minha vida dentro da educação. Então, eu passei a seguir a minha carreira com ciências religiosas, informalmente, depois pedagogia e sempre descortinando e me envolvendo com causas sociais paralelamente a isso, né? Então, depois me casei com a Alessandra, estamos casados há quase 20 anos, tenho uma filha, a Manuela, inclusive, domingo que vem, próximos dias, vai ser o primeiro trabalho voluntário dela, em específico comigo. Então, a gente tá bem feliz. O papai tá orgulhoso, não tá? Muito, muito. Depois dessa experiência, acho que vou ficar ainda mais, mas eu tô ansioso por isso também. Então, um pouco da minha trajetória é essa. Legal. E, assim, Kleberson, quais são os benefícios desse voluntariado para os indivíduos que realmente se engajam nesse projeto? Irmã, eu pensei em alguns deles. Eu falei assim, vou nomear cinco principais. E comecei a listar, na minha cabeça e por meio de algumas leituras, 16 pontos. Mas eu vou abordar alguns deles aqui, né? A primeira, a construção de soluções possíveis para os problemas reais que a gente tem na sociedade. O último, o PISA, ele levantou uma estatística que a mim, como pai educador, me deixam preocupados. O Brasil, ele é um dos países, dos piores países em desenvolvimento da criatividade. Fizeram a pesquisa com diversos alunos do mundo todo. Para mensurar a criatividade desses alunos, né? Perguntando o que você faria, que soluções você daria para os problemas reais da sociedade. E as respostas dos alunos não conectavam aos problemas reais, identificando que a criatividade dos alunos é baixa. Então, uma das primeiras propostas de desenvolvimento que traz para os alunos o potencial de melhora, um benefício é criatividade diante dos problemas sociais que a gente tem. Outro deles é desenvolvimento pessoal. A gente só se desenvolve porque a gente se conecta com realidades diferentes das nossas. Pessoas que pensam diferente da gente, que vivem realidades diferentes, melhores ou piores, com classes sociais distintas, com experiências de vida diversas. Então, provoca na gente, ou no voluntário, esse baita desenvolvimento pessoal. Experiência prática. Então, existem já universidades que pontuam o trabalho voluntário prévio dos alunos para computar na entrada, nas notas desses vestibulares. Outros, o mercado de trabalho também tem perguntado muito na área de... Quando vai recrutar e selecionar candidatos, que experiências você tem de voluntariado? E eles são priorizados. Mas muito, porque é um saber, é uma competência, não só técnica que as pessoas desenvolvem. A gente desenvolve muitas competências comportamentais, porque a gente tem que lidar com diversidade, tem que lidar com imprevistos, desenvolve a minha saúde emocional, a minha saúde mental, a minha autoestima como voluntário, ela melhora. Então, não dá para mensurar todos os benefícios, né? Mas alguns deles são esses. Uma coisa que eu gosto muito, e tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, né? Que é no outro que você se reconhece. Você pode até se conhecer a uma medida, se olhar no espelho, conhecer as partes do seu corpo. Mas no outro você se reconhece, porque você vê frente a frente ali o seu semelhante, suas vulnerabilidades, suas fortalezas, enfim. E eu acho que o trabalho voluntário faz muito desse processo de se reconhecer. Se reconhecer nos pontos de melhoria, se reconhecer nas virtudes. E quando, sobretudo, você utiliza as suas virtudes em pró de um trabalho voluntário, aí sim, acho que o método é perfeito. Porque você consegue, de fato, potencializar aquele universo e garantir, de fato, que a sua ação, né? Você consegue perceber na sua ação uma transformação local fundamental, né? Então, sem dúvida, Yuri. De verdade, é isso. E a gente vai descobrindo dons, vai descobrindo habilidades que estavam, muitas vezes, adormecidas, escondidas na gente. E a gente passa a ter vontades futuras a partir da realidade que a gente se conecta com uma população na qual a gente se voluntaria para desenvolver algum trabalho, algum projeto. Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, dentro dos tipos de trabalho voluntário, um pouquinho mais pra frente. Mas eu queria, antes de falar disso, a gente está falando muito desse lugar virtuoso, né? Do trabalho voluntário. E de como ele identifica mesmo, tanto o lugar, o contexto onde você executa ele, como a você mesmo, dentro desse processo. Na sua trajetória, acho que você deve ter muitas histórias de sucesso, no sentido onde o voluntariado, o sucesso no sentido de o voluntariado teve impacto significativo naquele lugar, naquela comunidade. Você consegue selecionar ou contar pra gente algumas dessas histórias de sucesso? Tenho inúmeras delas. No meu mestrado, eu estudei voluntariado e fiz um estudo de caso em uma organização de saúde, em um hospital aqui do sul do país. E um dos casos, pra mim, foram de maior sucesso. Lá, nesse hospital, existe abertura e um trabalho muito sério de profissionalização dos voluntários. E esse hospital, ele recebe muitas pessoas em situação de vulnerabilidade que estão em situação de criminalidade. Então, quando existe um, por exemplo, uma pessoa de vulnerabilidade, né? Que é presa, né? Que é detida e vai pra esse hospital, existe toda uma área de segurança que é feita pra que essa pessoa não evada do local, pra que essa pessoa não cause um mal-estar naquele ambiente que tem cuidados da saúde. E um dos voluntários percebeu que ele entrou num hospital e não foi... ninguém pediu a carteirinha dele de entrada do hospital. Aí ele percebeu alguma coisa errada. Voltou, tentou entrar pela segunda entrada desse hospital. E ninguém pediu referência dele. E ele falou assim, de propósito, agora eu vou tentar entrar pela terceira e última porta. E tentou entrar e entrou, sem nenhuma identificação. O que que esse voluntário fez? Veja, ele não faz parte dos colaboradores, ele não é remunerado. Ele não é um PJ, uma pessoa jurídica e nem um funcionário, né? Se é elitista daquela... Então, ele não tem nenhum vínculo específico formal, né? De recebimento salarial. Mas ele se preocupou com aquilo e falou pra coordenadora do voluntariado que prontamente já avisou a segurança e a direção desse hospital. Então, toda uma tratativa houve naquela realidade pra melhorar a segurança daquele hospital. Então, veja, esse é um benefício pontual e específico pra mostrar que o voluntariado pode auxiliar na gestão estratégica daquela organização na qual ele trabalha. e tantas outras realidades. Por exemplo, na pandemia, houve alunos de escolas brasileiras que se sensibilizaram por idosos que não poderiam comprar alimentos, porque os idosos não podiam sair dos seus apartamentos pra não correr mais risco. Alunos que se prontificaram colocando bilhetes nos elevadores ou mandando recados no WhatsApp nos grupos de condomínio dizendo assim, ó, me prontifico a fazer compra pra senhora. Então, assim, veja, é o menino ou a menina se colocando à disponibilidade de uma senhora que está numa situação difícil e veja o impacto positivo naquela comunidade. Então, se a gente for ficar falando aqui, existem inúmeros, inúmeros casos e causos deliciosos de impacto de melhora de vida, impacto na comunidade, impacto na vida das próprias pessoas. Como diz o poeta, a gente não consegue mensurar até onde vai a gratuidade, a ajuda voluntária na vida da sociedade. Que maravilha, Cleberson, ouvi-lo, né? Desta maneira assim, tão incrível de você colocar o sentido que dá às pessoas ser voluntário. Mas nós precisamos interromper por um momento e nós logo, logo retornamos com outro episódio. Então, você que nos assiste, em seguida, nós nos encontraremos novamente com mais conversas sobre o voluntariado. E aí